A campeã do BBB21, Juliette Freire, aparece na sua rede social Instagram e diz que anda sumida por conta dos compromissos, que está muito puxado, mas que está muito feliz. E avalia porque o público torceu por elas. Não querem ver perfeição, não querem ver tudo perfeitinho, bonitinho. As pessoas querem ver aquilo que é real, diz Juliette. Rico milionário, peraí. Olha, xerida é ele, viu? E fiz um monte de reunião preparando um monte de coisa boa. Só quero entregar um negócio bom para vocês. Olha, não tem tempo para respeitar. É assim, reunião decidindo o que vai fazer, o que não vai, o que pode, o que não pode. Mil coisas. E muito feliz. Então é isso, daqui a pouco eu apareço aqui. Tchau. 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 Tchau.